Olá, bom dia! De vez em quando sabe bem descomplicar um bocadinho, não é? Por isso aqui estou eu, numa manhã de sábado, a explicar o esquema de crochê. Em continuação um vídeo anterior, mais simples, para descomplicarmos um bocadinho as coisas. Além disso, em tempos de crise, é económico, dá para aproveitar 10 tinhas de linhas, eu usei estas 3 cores da com fios, mas podem usar o que tiverem aí. Se o pano tiver um desenho muito colorido, como este, dá para usar várias cores, poderia ter usado o azul, outras cores, as que tiverem por aí. E o esquema é simples, não precisam de grandes contagens. A primeira carreira convém que seja ímpar, para os cantos baterem todos certos. Eu estruturo sempre os cantos, quem me acompanha sabe que eu gosto sempre de fazer fechados nos cantos, para se estruturar, ficarem direitinhos. Depois há uma carreira, 5 correntes, 1 ponto alto, 5 correntes, 1 ponto alto, sempre. A primeira carreira é facílima. A segunda é alternada, eu comecei logo aqui com 5 pontos altos, mais os 2 dos pontas, 5 correntes, 5 pontos altos, mais os 2, são, serão 7, portanto, 5 correntes, 7 pontos altos. A seguir, uma carreira de 5 correntes, 1 ponto alto, 5 correntes, é igual à primeira, mas em outra cor. Depois fiz as aranhas, são 3 correntes, e agarra no meio, 3 correntes e 1 ponto alto, por aí fora, esta. Ora bem, as carreiras ímpares, a primeira, terceira, quinta, e depois a sétima, serão sempre, como a primeira, 5 correntes, 1 ponto alto. É rápido. Esta será igual à segunda. A última, serão 2 pontos altos, 1 pipoca, 2 pontos altos, 4 correntes. Não serão as 3 daqui, porque é pouco, como podem ver, serão 4 correntes, agarra no meio, 4 correntes, 2 pontos altos, e por aí fora. No canto, podem parar a imagem, e copiar. Eu fiz assim, alguém pode optar, por fazer diferente, não tem problema nenhum, mas aqui fica um esquema, bonito, rápido, fácil, principalmente, para quem está a começar, ou quem quer chegar à noite, e fazer, uma coisa mais simples, e aproveita, os restinhos, por aí andam. Até logo, beijinhos.